Porque o melhor do mundo são as crianças, e num encontro organizado pela Câmara Municipal de Lisboa, em parceria com a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e Comissões de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa, foi dos direitos das crianças que se falou. O vereador João Afonso apelou à participação das várias entidades, lembrando que os objetivos deste encontro passam também por encontrar soluções em conjunto na defesa dos direitos das crianças e jovens. Como sabem, a Câmara Municipal de Lisboa tem como obrigação participar e apoiar o funcionamento das CPCJs de Lisboa. Está na legislação, tem sido o seu esforço ao longo dos últimos anos, com altos e baixos, e em Lisboa temos quatro Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Quando iniciamos este mandato, tivemos o prazer de reunir com o Sr. Juiz Armando Leandri, com os quatro presidentes das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa, onde discutimos vários assuntos, onde ouvimos o que tem sido o trabalho dessas Comissões e apercebemos da importância do trabalho que tínhamos pela frente e da importância de motivar, cativar e trazer para esta batalha, que permita-me esta expressão, pelos direitos das crianças em Lisboa, todos os que possam para ela contribuir. Porque um dia não chegou para a apresentação de todas as ideias e projetos, será marcada uma nova data para que as diversas instituições e associações continuem o debate sobre a prevenção de riscos e promoção dos direitos das crianças.